Aqui é o Band 137, faz uns dias que eu não faço vídeo, depois eu estou mudando de casa, mas vou mostrar umas motos eras aqui pra vocês. Se liga, Clasier VT900, assim que ela chega. Tracer 250 para entregar, revisão de entrega, a Crosser XTZ 150, ela vem com um suporte de guidão aqui, pra transporte, aí vem o paraleminho aqui em cima, retrovisor, depois o menino vai montar tudo certinho. Dá uma olhada que massa. Tracer zona aí, 900. Já vem pré-montada já, falta só colocar o para-bisa nela, colocar os retrovisores, cositor de mão. Vem tudo embaladinho, ó. É isso aí, galerinha. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.